Uh, 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 maluqueira Uh, 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 uh Coração valioso Esse é daquelas que pensa pra frente Poderosa tem piercing no dente Corintiana, aquariana Só usa fente Compra bem em Caragua, Tatuba No verão parte pra Salvador Da Tinoca das inimiga surta Rio de Janeiro, Cristo Redentor Uh, uh, uh Uh, 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 uh Baluqueira Uh, uh, uh Independente demais Uh, 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 uh Baluqueira Uh, 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 uh Independente demais M4 tá pesado Independente demais Direção, diretamente Coração valioso Esse é daquelas que pensa pra frente Poderosa tem piercing no dente Corintiana, aquariana Só usa fente Compra bem em Caragua, Tatuba No verão parte pra Salvador Da Tinoca das inimiga surta Rio de Janeiro, Cristo Redentor O, uh, 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 uh Baluqueira, uh, uh, uh Independente demais Uh, 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 uh Baluqueira, uh, 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 uh Independente demais M4 tá pesado Independente de nós Diretamente Independente de nós M4 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 M4